E salve salve seus erradores de pênaltis! E aí, já resgataram o Neymar? Bom, por aqui o Neymar já chegou, vamos testá-lo porque simplesmente ele é insano demais Você vai ver agora como ele é apelão, você também vai ver um comparativo com o Neymar de 2014 da Copa Que é aquele Neymar que todo mundo aí, digamos assim, gosta também e muita gente pergunta se é bom ou não Eu vou comparar ele e depois a gente vai pra gameplay ver se esse Neymar é brabo ou não, mano Mas olha só, eu já garanto pra vocês que essa cartinha do Neymar é bem bugada E que vocês podem colocar no time que vocês não vão se arrepender Então bora pro vídeo, mas antes chega deixando o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece de me seguir em todas as redes sociais, arroba JL Esports Me segue principalmente no Instagram, mas me segue também no threads, Twitter e Facebook No Instagram eu tô batendo ali 20 mil seguidores já, graças a Deus E com esses 20 mil seguidores, galera, vai ter um sorteio de 12k de coins 4 mil moedas pra 3 ganhadores aí Então vai lá, a primeira postagem fixada, me segue aí no Instagram e aproveita pra participar desse sorteio também Em breve eu estarei fazendo sorteio aqui no canal Agora bora pro vídeo, ver se esse Neymar é brabo ou não no eFootball 2024 Mobile E bom manos, antes de ir pro nosso vídeo, a pergunta que não quer calar Qual o melhor? Neymar de graça ou Neymar da... ali da Copa 2014, né? Do PEC Qual é o melhor? Ó, como vocês podem ver aqui, os dois tem duas fichas peculiares Esse Neymar da Copa do Mundo é ponta esquerda e ele é melhor pra jogar tanto de meia atacante como de ponta Porque ele é armador criativo, então sua função é armar jogadas, sua função é participar da armação das jogadas Mas claro que ele também faz muito gol, pois tem controle de bola muito bom, drible muito bom e condição muito boa Mas como vocês veem, esse Neymar da Copa, ele tem muito passe, né? E ganha demais de lavada do Neymar do Santos Porque o Neymar do Santos joga de centroavante e é atacante pivô São funções completamente diferentes, não se engane com atacante pivô como pivô Pivô é outra coisa, o atacante pivô, ele sai mais da área, ele joga mais centralizado Ele vem buscar mais a bola pra participar também da jogada Essa posição é compatível muito com o segundo atacante e com centroavante Então pessoal, se você quer jogar com o Neymar do Santos de ponta esquerda, você também pode Porém ele não vai render tudo que ele rende como segundo atacante ou centroavante Já se você quiser jogar com o Neymar ponta esquerda do Brasil, da seleção da Copa, do PEC Você vai conseguir render com ele de ponta, vai conseguir render com ele de também meia atacante E ele também rende até de segundo atacante, tá? Mas as posições compatíveis mais com o armador criativo será ali a ponta mesmo E também o meia atacante, tá bom? Então são posições diferentes e são funções diferentes Mas qual é o melhor, JL? Bom, aqui você vê nas características que o Neymar do Santos é muito mais ofensivo Ou seja, ele parte mais pra cima, tá? Porém, ele perde ali em controle de bola, drible, condução e passes, né? Tanto rasteiro como alto, porque ele é um cara mais pra fazer gol Ele é o atacante Então ele tem muita finalização Ele tem 90, então 5 a mais de finalização 11 a mais de cabeceio 2 a mais de chute colocado 8 a mais de curva 4 a mais de velocidade 4 a mais de aceleração 5 a mais de força de chute 12 a mais de impulsão, tá? Ele perde ali no contato físico, 5 a menos, né? Mas ele ganha no equilíbrio, tem 5 a mais E ganha na resistência, tendo 3 a mais E também outras características ali Ele tem a mais que o Neymar da Copa Ou seja, é uma carta muito bugada Ele só vai perder ali na parte Que a gente conhece mais o Neymar, né? Que é o Neymar driblador e tal Mas, mesmo assim, ele é muito bugado E eu vou provar pra você agora, nesse vídeo Que essa cartinha é braba e vale a pena E sim, ela pode ser até comparada com esse Neymar da Copa Ou até melhor, algumas vezes Então você vai conferir agora Porque é simplesmente sensacional Se liga aí no Neymagico Chegou, 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 23 horas Chegou, 23 horas, vamos lá 23 horas, vamos lá Chegou, 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 chegou Vamos bater Vamos que vamos É agora ou nunca É agora ou nunca Uou Vamos 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 Aê Espaço do gol alcançado A bolinha chutou ali, ó O Neymar Aqui está seu prêmio Continue jogando o jogo diário Para ganhar mais prêmios Ok Itens adicionados na caixa de entrada Neymar GG, moleque GG E aí começa de novo Ah, Jota, eu vou ter que jogar para pegar outro Neymar Não, o próximo prêmio agora É 10 mil ali, ó 10 mil de EXP Ou seja, amanhã Você já começa de novo Para pegar esse próximo prêmio Que é 10 mil de EXP, tá, galera? Então, tá aí, ó E a gente já começa com uma vantagem A gente já começa andando uma casinha Tá vendo ali, ó A gente andou uma casinha já Por causa do outro pênalti lá, ó A gente andou uma casa, ó Então a gente amanhã já tem vantagem No pênalti de amanhã, tá? Então aí, ó Neymar é nosso, galera Neymar é nosso Perderam o pênalti? Vocês perderam o pênalti? Faça isso não, rapaz Faça isso não Olha só 96 Neymarzinho, 96 Muito rápido esse Neymar, né? Eu vou treinar no automático aqui Pra ver 96, ó Vou colocar no time Adeus Neymar Showtime Pega 100, galera Ele pega 100 no time, ó Ele faz Segundo atacante Faz MLE E faz 100 travantes Pegando 100, tá? Tô com ele de segundo atacante aqui Vamos ver o que ele faz Esse cara tá com dois pontos de internet, cara Vai bugar um pouco Mas vamos lá Barrios Ó o cabelinho, ó o cabelinho, mano Caralho, mano Dá pra ver o cabelinho, ó Boa Cadê o Neymar? Ah, vai ele Oxi Tá bugado? Neymar Neymar Eita Vai Neymar Olha o Neymar No primeiro chute do Neymar Olha o cabelinho, olha o cabelinho, mano No primeiro chute do Neymar pro gol Quase que ele faz É o Neymar É ele na cobrança Batida de falta 83 só Vamos lá, Neymar Primeira cobrança de falta da carreira aqui no time Neymar Vai botar pro gol, hein É gol aí, hein É gol aí Neymar Tá lá dentro Uma máquina Uma besta enjaulada Que golaço O impossível aconteceu, meu Deus do céu Tá lá dentro, Neymar Boa O Neymar Dribou, pintou Neymar Tirou de dois Puto na Neymar É muito liso, mano Caralho O cara tinha a boa da porra, mano Caralho O cara tinha a boa demais, mano Rapaz, ele é muito liso, mano Por enquanto tá jogando muito Já fez um gol de falta Já deu uns dribs aqui Insano Ah, pelo amor de Deus, véi Ah, pelo amor de Deus Olha esse roubo, cara Olha esse roubo, cara Beleza Tomei a bola Voltou pro Cristiano de novo Ah Ah, bom Neymar Livrou da marcação Puxou Fintou Rápido, liso Ligeiro Neymar Pra fazer Batida colocadinha Pega Julio Gonzalez Cara, é muito liso ele, mano É É muito liso, mano É muito liso Vale a pena, mano Vale a pena Olha isso, olha isso A bugada no jogo Jogadaça Vamos Vamos Neymar Vai ser nos pênaltis Neymar Na cobrança Especialista em pênaltis Neymar No canto Em cima No alto Ele contra Julio Gonzalez Julio Gonzalez Ficou parado Nem se mexeu Gol do Mino Neymar Muito rápido Eu passei direto Não tem nem como voltar Vixe Maria De rápido Segura Vixe Nossa Senhora Pega esse menino Eita Ave Maria Dá não, mano Não dá não É muito bugado, mano Caralho Ele é muito bugado Neymar Neymar Olha o Neymar do cara aí Olha o Neymar do cara Chegando aí Caralho Esse Neymar é muito bom Esse Neymar Neymar Faz Neymar Faz Neymar Neymar É o nome dele Aí, mano Se você quiser fazer o meu treino, tá Se vocês quiserem fazer o treino Que eu fiz pro Neymar Eu fiz o treino no vídeo Aí é esse treino aqui Eu vou mostrar o treino que eu fiz, tá No vídeo Aí depois eu vou fazer o pack Deixa eu mostrar o treino do vídeo aqui É assim, ó É 11 no chute 11 no chute 5 no passe E aí já melhora um pouco do passe dele Ele vai pra 70 de passe, né Aí você coloca as habilidades de passe Pra melhorar ainda mais Tá Aí 5 no drible 10 de destreza 9 de força 9 de força nas pernas E o resto na força na bola aérea aqui Beleza Aí, ó Ele vai ficar 99 Aí esse aqui é o treino pra segunda atacante, tá Ele tava jogando assim Tudo igualado Em questão de minutos Não me surpreende Nunca se desanimaram Depois de ficar abaixo no marcador Fueron a buscar o empate Sin desesperarse Sin desordenarse E aqui está o resultado Se veia venir, né Não tem que ser muito sabio de isto, né Bom, podia ver se como um erro forçado Porque a pressão na saída foi realmente boa Gol, 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 gol Sir, sir, silêncio 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 Neymar está trabalhando Silêncio Silêncio Outro gol Outro gol Delícia Delícia Bolão da porra, Neymar Que bolão, Neymar Seu gostoso Que bolão, Neymar Que bola deliciosa Essa bola do Neymar Que bola deliciosa Ai Neymar E é isso aí, mano Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo Se você curtiu e gostou, não esqueça de deixar o like E aí, você também pegou o Neymar? Vai pegar o Neymar hoje? Vai pegar o Neymar amanhã? Comente aí Eu quero saber, hein Tamo junto Vou ficando por aqui Até a próxima Se inscreve Logo do canal aqui em cima E do outro lado ali Vídeos anteriores bombando no canal Tchau Tchau